Uma pausa no volante para cuidar da saúde. Passar muito tempo sentado mostrou que a maioria dos motoristas está acima do peso. Cerca de 200 motoristas, em especial caminhoneiros, participaram de uma iniciativa na BR-285 que avaliou e orientou sobre os cuidados com a saúde. O Comando de Saúde nas Rodovias foi promovido pelo SEST, Senat, Passo Fundo, Polícia Rodoviária Federal e também pelo curso de enfermagem aqui da UPF. Lidmar é caminhoneiro há 16 anos e não costuma cuidar da saúde. Ele foi orientado a perder peso. Cerca de gente faz pouco exercício e fica muito sentado, né? Aí se fizesse mais exercício a gente não estaria desse jeito mais, fazer o quê, né? Esse pouco tempo que ele ficou fazendo os exames valeram a pena. É uma hora, mas uma hora não faz nada, não vai fazer mal para a gente, né? Parei aqui, o cara perguntou para mim fazer, já tinha passado um monte de lugares aqui e nunca tinha parado. Agora parei, para mim, estou feliz aqui. Aqui, profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, professores e alunos da UPF, realizaram avaliações com os motoristas. Primeiro, é feita a coleta dos dados do caminhoneiro. E depois, ele segue para os exames de pressão arterial, frequência cardíaca, de respiração, teste de glicose, de força, visão e audição. Além de exames bucais e avaliação física, caso o motorista tenha alguma alteração, é feito o encaminhamento necessário. O encaminhamento é feito de imediato. O motorista, ele fica aqui em observação e se precisar, ele é encaminhado diretamente ao hospital. Porque tem alguns motoristas que se sentem mal, e para evitar um acidente, um mal súbito, então se orienta que quando ele não estiver se sentindo bem, ele deve então parar. Esse comando é realizado uma vez por ano em uma cidade de cada estado do Brasil. E a escolha de Passo Fundo tem o motivo. Passo Fundo é uma rota, né? É uma rota do Mercosul, então o trânsito de caminhão é muito seguido. Os caminhoneiros, eles têm, na verdade, um período muito condizente de horas trabalhadas. Então são esses aí que a gente, na verdade, atende, né? Por eles não terem a hora correta para fazer os exames, o dia, às vezes não tem dia útil para fazer. Os exames são fundamentais para manter a saúde do motorista em dia e evitar acidentes nas rodovias. Então é o momento que nós pegamos ele, às vezes ele pode dizer, mas vou perder tempo. Não é a perder tempo, né? É uma necessidade que a gente, nós forçamos um pouco a essas pessoas a se fazerem presentes e aí detectam alguns problemas que ele achava que não tinha. Esse projeto envolve cerca de 120 profissionais e 60 alunos do curso de enfermagem da UPF. E a importância é não só para os motoristas, mas principalmente para os alunos poderem vivenciar uma realidade diferente, com um público diferente. Hélio, que também está na estrada há muitos anos, reconhece a falta de cuidado dos caminhoneiros com a própria saúde. A gente, como caminhoneiro, não cuida direito da saúde, né? Não faz exames como deveria ser feito. Então isso aqui é muito importante, né? Agora, ele quer mudar os hábitos. Ah, vamos tentar, né? Temos que se adequar, né? A saúde é tudo, né?